Música Presidente, quero lhe comunicar que nós já abrimos e votamos toda a pauta, só aguardamos a vossa presença para lhe comunicar o resultado. Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputado Mink, deputado Acelia Jordão, deputado Fred, deputado Rosolino, deputado Delaroli que está ali fora também, a todos os assessores, a todos que nos assistem na TV Alerj, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Vamos iniciar pelo... São dois editais, uma da Extraordinária e uma da Ordinária. Então vamos iniciar pela Ordinária, edital de convocação para a reunião ordinária, nos termos do artigo 6º da mesa. Está em pauta, no item 1, o recurso do autor do projeto de lei, ao parecer da CCJ, aprovado na 19ª reunião ordinária, justamente sobre o projeto de lei nº 1791, de 2019, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a recuperação ou ressarcimento dos danos causados aos bens públicos e da outras providências. O parecer original foi do deputado Guilherme Delaroli pela inconstitucionalidade. Então, o recurso do deputado Jorge Felipe, autor original do projeto, é para a revisão desse parecer. E passo a palavra para o relator original, o deputado Delaroli. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Eu vou manter o meu parecer. Então, o parecer do deputado é pela manutenção. Eu coloco em discussão o recurso. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que mantêm a redação original permaneçam como estão, mantida, portanto, indeferido o recurso do autor. Para a declaração, presidente. Para a declaração, deputado Carlos Mink. Eu segui aqui o parecer do deputado Delaroli, que eu vi consistência no parecer. Mas eu só quero levantar aqui, sem nenhum outro sentimento, que nós aprovamos, deputado Amorim, um projeto de vossa excelência, que inclusive eu também votei favoravelmente, que o tema era parecido. Era quem sujar, deteriorar, etc., patrimônio, vossa excelência estipula multas, etc. Veja bem, isso eu não estou discutindo nem votando, é apenas uma declaração para posterior. Me permite uma pequena parte? Com certeza. No projeto que vossa excelência menciona, que inclusive é de minha autoria, a gente tem outros também na casa, é um projeto de sanção administrativa. Na realidade, esse é um de ressarcimento. A figura jurídica é um pouco diferente. Estou convencido e contemplado. Podemos prosseguir. Vamos ao item 2 da pauta. São os projetos sobre emendas de plenário, projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Emendas de plenário, OPL 4137-2018, de autoria dos deputados Carlos Macedo e Márcio Pacheco, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil, sexualização precoce nas escolas públicas do Estado. Para o parecer, deputado Fred Pacheco. Para o parecer, deputado, é favorável com subemenda à emenda. Presidente. Em discussão, deputado Carlos de Mille. Eu, se vossa excelência consentir, deputado Fred Pacheco também, a quem eu tenho grande estima e consideração, eu vou pedir vistas apenas para verificar a possibilidade de apresentar uma subemenda para definir melhor o que seria a sexualização precoce. Explico por quê. Há várias escolas que têm aula de educação sexual, ligada à ciência. Isso, obviamente, não é, entendo eu, que uma aula científica, até para prevenção, deputado Fred Pacheco, da gravidez precoce, ou então, deputado Acelia Jordão, de doenças sexualmente transmissíveis, eu vejo que isso é ciência, medicina, prevenção. Então, definir a fronteira entre o que é sexualização precoce, sexualização precoce, é isso, e o que é informação sobre o sistema reprodutivo, evitar a gravidez precoce, ou doenças transmissíveis. Então, eu já esclareço que o meu pedido de vista, caso o presidente Rodrigo Murim me conceda, é especificamente para precisar, para não ficar vago demais, esse conceito. Isso e apenas isso, e creio que, em uma única sessão, eu poderia apresentar uma subemenda, e apresentá-la ao relator Fred Pacheco, e a todos os membros da comissão. Para discutir. Para discutir, deputado Flávio Serafini, aqui é um cumprimento. Senhor presidente. Assim como cumprimento a deputada Verônica. Senhor presidente, vai me conceder a vista? Sim, sim, está com vista para o deputado. Vou dar um pela ordem, então, já que o processo está retirado, por causa da vista. Eu tenho um acordo com o projeto, embora ache que seja necessário a gente avançar nesses aspectos que o deputado Carlos Mink destacou. Eu só queria citar um exemplo. Hoje a gente está vivenciando, no estado do Rio de Janeiro, um processo que alguns especialistas estão chamando de uma epidemia silenciosa de sífilis. E ele tem impactado muito jovens e adolescentes que frequentam ou não frequentam as nossas escolas públicas. E a gente tem uma realidade na rede estadual de educação em que a gente praticamente não tem mais escolas infantis. as nossas escolas, elas se iniciam no segundo segmento do ensino fundamental. Então, uma parte dos alunos ainda estão ali na entrada da adolescência, e os demais, o grosso dos nossos estudantes, já são adolescentes. Então, acho que a gente fazer esse debate no âmbito da CCJ é importante para a gente conseguir fazer um debate que, obviamente, tem um pano de fundo ideológico, mas tem questões muito concretas que a gente tem que ser capaz de construir um mínimo de consenso. Acho que isso é muito importante. Então, acho que o deputado Carlos Mink que pediu a serviço, acho que pode nos ajudar a enfrentar um problema que é muito sério com maturidade aqui no âmbito da CCJ. Deputado Serafini, existe algum PL nesse sentido? Existe algum PL sobre algum projeto de lei sobre a matéria? Sobre a questão do sífilis? Exato. Não, não. Que eu saiba, não. Porque a gente tem tentado... Obviamente que a CCJ tem esse condão... Cumprimentar o deputado professor José Mar. Obviamente que a CCJ tem esse condão. Bom, senta aí, senta aí, deputado. De fazer essas discussões, claro, como se diz no popular, é a mãe das comissões. Agora, a gente tem tentado fazer as audiências públicas e as discussões com base em algum projeto ou conjunto de projetos que estejam tramitando. A gente fez recentemente uma audiência pública sobre o Carnaval, porque havia projeto do deputado Vitor Júnior, a deputada Verônica, meu projeto, o deputado Carlos Macedo. E aí juntamos todos os projetos que versavam sobre a temática do Carnaval e realizamos a audiência pública em conjunto com outras comissões. Então, propor a Vossa Excelência, e deputado Mink também, fazer uma análise. Se há algum projeto similar ou algo que cria um programa ou que tenha alguma similaridade com a pauta, e a gente tentar trazer junto com as comissões permanentes e fazer a audiência pública, eu acho que é apropriado. Aproveitar esse intervalo e a presença do deputado Josemar, muito me surpreendeu uma notícia veiculada hoje no Jornal Extra de críticas do deputado Andrezinho Siciliano e da deputada Renata Souza sobre a condução da CCJ, dizendo que os projetos não têm vindo à pauta projetos de autoria deles. E coloca até uma maldade no comentário, na nota, e a gente sabe muito bem que não tem inocente aqui, essas notas são dadas, dizendo que a CCJ, como é presidida por mim, sou um deputado conservador, tenha utilizado como instrumento de impedir o trabalho da esquerda. Então, refuto, ou farei em plenário, mas refuto veementemente essa afirmação, hoje, por exemplo, há na pauta três projetos da deputada Renata Souza, que não é a deputada mais produtiva da bancada dela, definitivamente, e amanhã vou apresentar esses números. Além disso, temos projetos já convertidos em lei, por exemplo, do professor Josemar, projetos que já se tornaram lei no estado do Rio de Janeiro, e refuto com veemência essa acusação. No que diz respeito especial ao deputado Andrezinho, eu próprio o procurei diversas vezes, dizendo que estava aberto, assim como todo outro colega que tem um projeto prioritário, tem um projeto que, por uma causa sensível, há, por exemplo, sobre a mesa, um projeto, deputado Dionísio Lins, que fala sobre um tema especial, por conta de algo que vai acontecer no calendário, e ele pediu celeridade. O deputado Munir, também havia uma data comemorativa alusiva em Volta Redonda, pediu celeridade para que o projeto fosse aprovado com maior brevidade. Então, nesse sentido, a gente tem atuado. Relação específica a esse projeto do deputado Andrezinho Ciliano, que é algo relacionado aos entregadores de aplicativo, fruto desses problemas que a mídia tem veiculado o tempo inteiro, eu também sou autor de projetos relacionados ao tema, criando um regramento, uma identificação própria para os entregadores de aplicativo, e não pelo fato de ser o presidente da CCJ, me dei privilégio de pautar o meu próprio projeto anteriormente. O projeto dele foi protocolado ao fim de agosto, ele, com os trâmites da mesa diretora, ele acabou chegando para a CCJ, tem duas semanas, e na próxima distribuição ele vai receber um relator. Então, aqui os projetos do deputado Andrezinho Ciliano, a maioria dos projetos, de fato, versa sobre datas comemorativas, então a culpa não é minha, a culpa é da produção legislativa dele próprio. E fica aqui o compromisso que qualquer colega, independente da matiz ideológica, que queira ter um projeto tratado com maior celeridade, com maior brevidade, eu sempre estive aberto a qualquer pedido de inclusão de pautas na CCJ, aliás, ao fim das sessões na CCJ, é comum o volume de deputados que vêm à mesa ou de lideranças partidárias pedindo a inclusão de projetos na sessão subsequente, e a gente tem feito isso o tempo inteiro. Só queria fazer esse desagravo, aproveitando a presença de dois deputados do PSOL. Presidente, por favor. Deputada Verônica, que a gente tinha pedido primeiro. Deputada Verônica, deputado Mink e deputado Fred. Presidente, muito rapidamente, o deputado Carlos Mink e fez a solicitação aqui para pedido de vistas do PL nº 2 da pauta. Eu queria só fazer um comentário muito rápido e muito breve, porque eu acho que também tem que pesar a nossa honestidade intelectual nos processos. A honestidade intelectual não pode estar acima das divergências que existem e que são muitas. É evidente que a produção da CCJ tem sido uma produção exitosa. Mérito de todos nós. Mérito coletivo, evidentemente. Não é mérito meu, ou do presidente, ou do vice. É perceptível. Para quem acompanha essa casa legislativa há algum tempo, sabe que a produção da CCJ está sendo uma produção exitosa. e não tem uma semana que a gente não analise PL de todas as bancadas. Da bancada do PT, da bancada do PSOL, da bancada do PSB, da bancada do PL, da bancada do PMDB, de todas as bancadas, bancada do PSD. Evidentemente que vai ter um número maior de PL sendo apreciados na CCJ, aqueles e aquelas que têm uma produção legislativa um pouco maior. A gente bateu agora 100 PLs apresentados. Então, para uma deputada de primeiro mandato, que está começando agora, é um volume considerável. Então, vai aparecer muito PL meu na CCJ, ganhando juridicidade, constitucionalidade, constitucionalidade com emenda, inconstitucionalidade. Vai aparecer porque tem um volume. Então, isso também está relacionado ao volume, à produtividade. Então, assim, eu acho que se fosse uma queixa onde eu estou questionando o fato de um PL meu não ter um parecer favorável e eu consigo demonstrar que isso acontece porque tem um verniz ideológico, se conseguir comprovar isso materialmente, argumentando, exemplificando, aí até caberia um questionamento, mas de dizer que não está sendo votado, porque eu quero dizer que eu discordo de verdade. Obrigado, também. Discordo de verdade. Isso não tem a ver com elogio a ninguém, nem nada. É nós aqui. A gente está aqui, está produzindo. É assim, a gente está chegando aqui. 15 para as 10, vai até 2 horas da tarde. É um volume enorme de pareceres que são proferidos aqui na CCJ. Às vezes, com pauta extra. A gente sai daqui 2 horas da tarde sem comer, vai no gabinete, lancha. Então, assim, eu quero dizer que eu discordo. Obrigado, deputada Verônica. Deputado Mink. Na mesma linha da intrépida deputada Verônica... Intrépida é boa. Intrépida. Dizer o seguinte, presidente, eu, pelo menos os projetos meus, os mesmos polêmicos, tem entrado em pauta, tem conseguido pareceres incorporando as emendas, já elogiei aqui o Fernanda Murim, um doutor no assunto, e vossa excelência, eu daria uma sugestão. Portanto, eu rejeito a acusação. Agora, eu faço uma sugestão à vossa excelência, que seria o seguinte. Que, pode ser formal ou informalmente, que os deputados apresentassem, cada um, às vezes você tem 20 projetos, mas tem um ou outro que são os seus prioritários. Que os deputados apresentassem a assessoria da CCJ, a cada dois, três meses, um ou dois projetos prioritários seus. Seria uma sugestão à vossa excelência. Isso tem acontecido informalmente. Eu sei que tem acontecido, tem acontecido, mas só para ficar claro... Institucionalizar isso. Institucionalizar de alguma maneira, tipo assim, olha, como somos 70, cada um produz uma pilha de projetos, sem contar pessoas como eu, que ainda tem os projetos de 10 anos atrás. Então, mesmo a gente tendo essa produtividade maravilhosa de chegar a 70 projetos cada quarta-feira, ainda assim, a vazão não dá. Então, seria razoável dizer o seguinte, olha, senhoras e senhores deputados, apresentem, um a cada dois, três meses, dois projetos que sejam, entre os vossos, que sejam... Prioridade no mandato. As suas prioridades. Só uma sugestão à vossa excelência, dizer que eu acho que a comissão tem trabalhado muito bem, tem enfrentado temas polêmicos, de todas as vertentes políticas e ideológicas. Então, não sinto isso. Não sinto isso. Se alguém sente, deveria apresentar quais são as suas prioridades, vir aqui, ou até falar com algum de nós, da comissão, titulares ou suplentes, que solicitaríamos também a vossa excelência e a inclusão, coisa que nunca deixou de ser feita. E ainda tem um adendo, se me permite, deputado Fred, antes de passar a palavra à vossa excelência, que há um esforço de todos os membros da CCJ, e eu percebo isso, no outro dia vi a deputada Verônica dialogando com o autor de projeto em plenário, que é um esforço de relatores designados nos PLs de salvarem projetos mal feitos, mal redigidos, claramente inconstitucionais. Então, muitas vezes o projeto não vem à pauta na CCJ, porque há um esforço, há uma camaradagem de colegas de tentar, através do seu parecer, criar um substitutivo, criar uma saída. A gente aqui, várias vezes, pede vista na tentativa de salvar projetos, e aí a gente também é outro impeditivo do projeto vir à pauta. Deputado Fred. Presidente, só para reforçar estas duas questões que estão sendo abordadas. Primeiro, quero fazer a voz também que ecoa nesta CCJ, que, de fato, eu sou uma testemunha de que não há nenhum tipo de privilégio ou de descriminalização em relação às pautas que são abordadas. Eu mesmo recebi já pedidos da própria deputada Renata para pautar projetos. Coisas que estavam sob a minha relatoria e que a gente tem esse cuidado também de observar questões que são urgentes para as pautas, inclusive ideológicas, de cada um. Aqui mesmo está aqui o professor Josemar, que já comigo já tivemos a tranquilidade de discutir, alterar, colocar na pauta, trazer novamente. Enfim, isto é uma prática absolutamente saudável e que tem sido prioritariamente observada pela sua presidência. Então, nós temos que hoje saudar e repudiar qualquer tipo de comentário que seja feito nesse sentido. A CCJ se mostra um campo democrático, apesar de qualquer discussão ideológica. E ainda mais sendo feito por vossa excelência, que notoriamente no plenário se coloca num campo ideológico, mas aqui abre o espaço para todo tipo de discussão, para qualquer tipo de convergência. Então, eu quero parabenizá-lo, inclusive como presidente dessa comissão, dizendo que seu trabalho tem sido excelente nesse sentido e absolutamente democrático. Então, é só para reforçar este tema. E, segundo, deputado Mink, só para falar do projeto que vossa excelência pediu vista rapidamente, em que concordo, acho que, em absoluto, é muito importante que a gente faça essa discussão. Esse projeto, inclusive, tem a coautoria do Márcio, do ex-deputado Márcio, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, meu irmão gêmeo. E aqui eu quero dizer que eu também acho extremamente necessário a discussão deste tema. E a gente precisa ampliar essa discussão. Eu sou a favor de uma discussão onde se traz a educação, quando a gente fala de educação, no campo sexual, nas escolas, quando a gente fala da ciência. Então, isso tem que deixar muito claro. Os professores, quando a gente fala de um campo biológico, do entendimento da ciência, eu sou absolutamente favorável à discussão. O que o projeto traz, isso é de maneira muito contundente, é a sexualização precoce para as crianças que não têm maturidade para entender o mecanismo que ainda não está concebido dentro da maturidade da criança. Vossa Excelência me concede um previsto, uma parte, presidente. É o seguinte, eu quero deixar claro que eu acho que o projeto, um, é constitucional, e dois, é importantíssimo. Eu deixei muito claro que o que eu queria era apenas definir a diferença entre o que é sexualização precoce e o que é informação científica. Só isso. E mais nada. Quer dizer, é bom o projeto e é constitucional, ponto. Então, eu acho que a gente pode... E o meu pedido de vista tem exclusivamente esse objetivo, como, aliás, já expliquei e repeti. Está perfeito. E a gente pode, inclusive, estou absolutamente aberto a discutir e a gente definir, se for necessário, ainda da melhor maneira que puder ser feito. E uma última parte, deputado, é a questão que está muito urgente, a gente está discutindo isso, a gente viu a questão do cavalão, que é o que está sendo discutido. Inclusive, uma das emendas foi proposta exatamente por essa questão. aí, sim, é um campo que eu vou discutir abertamente. Quer dizer, isto é erotização? Quer dizer, quando você coloca para a criança... Quer dizer que eu concordo completamente. É isso. Então, esse tipo de erotização é que a gente precisa combater. Isto não é uma discussão científica, em absoluto. Isso não é educar criança. Isso não é mostrar para a criança... Quer dizer, qualquer um de nós aqui em sã consciência vai dizer que aquilo que a gente viu nas mídias sociais pode ser chamado de cultura ou pode ser chamado de educação sexual ou qualquer coisa que o valha. Aquilo é uma aberração e, contra isso, nós vamos discutir, seja aqui na CCJ, seja no plenário, e a gente tem que livrar as nossas crianças deste tipo de situação que a gente está vendo, e, infelizmente, está vendo nas escolas ultimamente. Muito obrigado. Pela hora, presidente. Deputado Serafini, deputado Delaroli, saudade, deputada Dani Monteiro. Se vossa excelência quisesse sentar aqui ao meu lado, à minha esquerda, está convidada, deputado. Deputado Serafini. Ela está muito bem escoltada aqui do meu lado. Deputado Serafini. Presidente, serei breve sobre essa questão levantada por vossa excelência. Primeiro, também dizer que, desde que eu cheguei aqui na CCJ, não tenho a percepção de que projetos de determinado partido A ou B não estejam vindo a pauta, estão vindo projetos de todos os partidos. Sobre os deputados, especificamente, não tenho como fazer essa avaliação porque não fiz esse levantamento, mas a minha percepção é que, do ponto de vista partidário, ideológico, mais geral, não tenha havido essa diferenciação e quero registrar aqui publicamente essa posição. E também quero registrar publicamente que discordo da avaliação de que a deputada Renata Souza, o deputado Andrezinho, não sei ainda avaliar, seja uma deputada pouco produtiva. Eu não falei isso, falei que ela não é a mais produtiva do partido. Desculpa, interromper a vossa excelência. É uma deputada produtiva que tem leis importantes nessa casa, poderia citar algumas como a lei Ágata, vou conversar com ela para ver por que ela tem essa percepção e ver quais projetos ela acha importante pautar para encaminhar para a vossa excelência como representante do partido e da deputada aqui nessa comissão de Constituição e Justiça. passar a palavra para o deputado Josemar, mas só para ratificar aqui minhas palavras. Eu não disse que a deputada Renata é uma deputada não produtiva. Vossa excelência tem razão, não foi isso que a vossa excelência disse. Eu disse que ela não é a mais produtiva do partido. E dou exemplos aqui é número, não mentem. A produção, a apresentação legislativa da deputada Renata nesse ano, 21 PLs. 24. 24 PLs. Do deputado Andrezinho Siciliano, no seu primeiro mandato, 36 PLs. Dentre os deputados do PSOL, há deputados na bancada do PSOL com quase o dobro de produtividade, o que justificaria em termos numéricos ter o maior volume de projetos trazidos às comissões. Quem chega, chega mais entusiasmado. Quem chega, chega mais entusiasmado. É porque a percepção do parlamentar, quando ele olha lá e vê um colega aprovando matérias dentro do plenário ou com um volume na pauta da CCJ, ele, naturalmente, se ele fizer uma comparação, ele vai ter que levar em conta quantos PLs o outro colega apresentou. Então, não é dizer que alguém seja improdutivo. É que essa análise tem que estar vinculada numa comparação direta com quem ele acha que está tendo mais PLs votados na CCJ. Às vezes, a pessoa tem mais PLs na CCJ porque apresentou mais. E me permite uma pequena parte, deputada Verônica. Na realidade, também não é o único instrumento para medir a qualidade do mandato o volume de produção. Sem dúvida. Tem deputados que são mais de rua, que são mais fiscalizadores, que tem pouca produção legislativa, mas muita produção em comissão. É sem juízo de valor do mandato de quem quer que seja. Eu estou só avaliando números. Deputado Professor Gizemar. Primeiro, eu vou na mesma linha de todos que me antecederam aqui. Acho que não cabe aqui uma crítica mais dura à CCJ, até porque, se tivéssemos que fazer, o local não é fora daqui. O local seria no Colégio de Líderes, tivemos reuniões semana passada, tivemos espaço. Ali seria o local para que a gente viesse a fazer uma crítica mais dura a qualquer, não só a Comissão de Constituição e Justiça, mas qualquer comissão que exista nessa casa. Do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista do nosso mandato, não há nenhuma crítica a este a esse colegiado. Pelo contrário, a gente até teve embates duros em plenários, muito duríssimos, ficamos um bom tempo sem se falar, inclusive, e nem por isso o meu projeto deixou de ser votado nessa casa, de ser lido, de ser apresentado. Ou seja, existe um espaço republicano que tem que ser construído. Acho que a gente pode conversar com a colega, vou na mesma linha do colega Flávio Serafini, acho que a gente pode tentar entender em formas e números. É importante também que a gente entenda que nós somos um corpo e muitas das vezes as pessoas pensam no seu próprio espaço, às vezes alguns projetos vão ter mais relevâncias e outros menos, da própria pauta, da própria produção. Então, eu acho que não cabe nem a extensão desse debate, porque eu acho que a gente acaba perdendo até um tempo. Eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho daqui a pouco uma entrevista para dar sobre um dos projetos que aqui estão. uma excelência que ia pedir a inversão da pauta, então? É, gostaria. Qual é o item da pauta? É o tema 6, que é um projeto meu, de minha autoria, com o deputado Vinícius Cosolino, para que a gente possa fazer... Então, está definido o pedido de inversão da pauta pelo autor do projeto, respeito aqui aos deputados autores, professor José Maia, deputado Vinícius Cosolino. Vou cantar, então, o projeto 6 da pauta, trata-se do PL 1950 de 2023, de autoria dos deputados professor José Maia e Vinícius Cosolino, que declara como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro o estádio Vasco da Gama São Januário. O parecer é meu, eu sou o parecerista do projeto, o parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o projeto. Só para o senhor presidente. Deputado Vinícius Cosolino. Apenas para falar sobre a súmula 5 da CCJ. Deputado, na verdade, a gente tem adotado esse tipo de emenda quando se trata de patrimônio histórico, está sumulado. Mas, o projeto, ele está muito conciso. Então, e a gente está no meio de uma discussão, eu não fiz emenda, até contrariando uma lógica da própria CCJ, para que o parecer não fosse com emendas, para que gerasse algum tipo de interpretação nesse momento de tanta polêmica. Vossas Excelências tiveram uma técnica redacional muito precisa e não gera margem a qualquer tipo de dúvida, considerando que essa súmula da CCJ é apenas para que não fique dúvidas sobre o que está sendo tombado e qual o impacto desse tombamento. Então, nesse sentido, que deu o parecer exclusivamente pela juridicidade. É que ontem eu recebi uns questionamentos de blogs mais caindo sobre a dificuldade que seria o tombamento para ter equipamento. Então, por isso que eu acabei, mesmo sendo o autor dos projetos junto com o deputado José Mar, vindo aqui tentando sugerir isso, mas não tem problema nenhum. Realmente não existe tombamento. Exato. Deputado Cossonino, lembrando que sempre pode fazer emenda ainda no plenário ou nas comissões. A gente está dizendo que é constitucional o projeto. E, nesse caso, como não é tombamento material, não é necessário aquela emenda que a gente faz sempre, dizendo que não impede obras, etc. Geralmente a gente faz isso quando é material. Quando é material, quando é histórico, não. É, e no caso aqui, nós tivemos muito cuidado ao definir o texto do texto ser bem objetivo, porque a lei não pode ser uma lei que apenas negue algo. Ela tem que afirmar algo. E, nesse caso, a afirmativa não é pelo tombamento. Tombamento, nós teríamos que ter um outro processo. Teria que passar pelo IFAM, pelo IPNEC, teria que passar por outros órgãos. E a ideia é que essa casa se posicione frente a um fato que está de grande relevância na conjuntura, que é o fechamento do Estado de São Januário. Assim como fizemos com a Levine e Júnior, assim como fizemos com outras leis, como fizemos com a questão – eu não estava aqui nessa casa em relação à Baía de Guanabara com os navios. Então, é um projeto, inclusive, que nós temos que dar celeridade para que ele vá em plenário para que a gente possa se posicionar à casa do seu conjunto. Então, é um pouco essa direção. Perfeito. Parabéns aos deputados do professor José Má, deputado Vinícius Cosolino. Lembrando, como bem disse o deputado Carlos Mink, na realidade, essa súmula da CCJ, ela visa diferenciar os projetos que versam sobre declaração de propriedade material e imaterial. e o presente projeto é patrimônio histórico. Deputado Cosolino. Lógico, para declaração de voto do deputado Vinícius Cosolino. Esse projeto, ele é de extrema importância porque o estádio de São Januário, ele tem história profícua com o futebol brasileiro. Ele já foi a casa da nossa seleção brasileira. Até na Copa de 2014, era lá que ocorriam os treinos da nossa seleção, porque o estádio do Maracanã, ele era um equipamento oficial de jogos, então ali não poderia haver treinos ou era ocupado por outros times. Enfim, inicialmente, o estádio de São Januário, ele foi interditado por uma decisão da justiça desportiva, que na verdade é uma justiça administrativa, não exerce função jurisdicional. E essa decisão da justiça desportiva foi reformada, autorizando a volta dos jogos ali em São Januário. Posteriormente, por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, as partidas foram novamente suspensas. E a maior fundamentação dessa decisão é que o estádio se encontra numa área de risco à segurança pública. Ora, nós estamos no Rio de Janeiro e vários equipamentos esportivos estão em áreas que questionam a segurança pública. além disso, 16 mil pessoas que ali exercem atividade econômica, seja de forma direta ou indireta, estão tendo as suas vidas impactadas por essa decisão judicial, pela qual nós temos respeito, mas com a qual não concordamos. Enfim, a decisão ela há de ser reformada pelas vias próprias, que são as vias judiciais. Mas a nossa intenção em propor este projeto de lei para que aquele patrimônio seja declarado histórico, turístico e cultural é fazer valer o entendimento de que não cabe a interdição do direito de vir a um patrimônio cultural, a um patrimônio histórico, a um patrimônio turístico. como impedir as pessoas de irem e virem daquilo que é turístico em pleno Rio de Janeiro, daquilo que é histórico, e negar tudo isso às pessoas. Então, é por isso que nós apresentamos e eu agradeço a todos vocês, a todos os meus nobres colegas, a vossas excelências pela aprovação. Obrigado. Perfeito. Parabéns novamente, deputado Viz Cozolino, deputado professor José Mar. Passo ao item 3 da pauta, projeto de relatoria, deputada Verônica Lima, emendas de plenário, OPL 2226 de 2013, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que dispõe sobre a criação do programa estadual de prevenção e combate a CISTE-SERCOSE, a ser implantado em todas as escolas e creches localizadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Favorável com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 4 da pauta, emendas de plenário, OPL 3526 de 2017, a autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, dos quilombos Cambucá, Aleluia e Batatal, localizado no Novo Horizonte, sem número, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, CEP 28-125-000, e dá outras providências para aparecer, deputada Verônica Lima. O parecer foi contrário, porque as emendas estavam descaracterizando a intenção da autora. para a discussão, em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, para discutir? Não, não, não. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. É uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos Domingue. Caso vossa excelência conceda, tenho um projeto meu que está na pauta, relatoria da deputada Verônica, que é o número 33. Se vossa excelência concedesse a inversão, eu ficaria ainda mais feliz. Então, definida a inversão, vou chamar a pedido do deputado Carlos Mink, vou cantar o projeto 33 da pauta, projeto de relatoria da deputada Verônica Lima, 33 da pauta, deputada Verônica. É o PL 4790 de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o programa de capacitação de alunos das escolas estaduais do Rio de Janeiro para identificação e combate à proliferação de notícias falsas. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Presidente, foi consonalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltamos ao item número 6 da pauta. Não, 6 já foi. Número 7 da... Espera aí. O 6 já foi. Número 5. 5. Projeto de lei número 1239 de 2023, de autoria do deputado Tandie Vieira, que autoriza o Poder Executivo a conceder garantia de pagamento de aluguel de imóvel residencial aos servidores públicos efetivos aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Apareceria pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 7 da pauta. Projeto de relatoria do deputado doutor Serginho, que não pediu que retirasse de pauta. Pediu? O deputado doutor Serginho pediu que retirasse de pauta? Bem, pediu aqui no grupo, né? Então, vou retirar de pauta o projeto número 7 e o projeto número 8, que são projetos de relatoria do deputado doutor Serginho. Também vou retirar de pauta o projeto número 10, a pedido do autor, e o projeto número 44 e 45 também, a pedido do autor, estão retirados de pauta. Pois não, deputada Célia. O deputado Serginho pediu para retirar todos os projetos de relatoria dele, porque ele... É, vou tirar dos blocos. É, vou tirar dos blocos. A gente está nesses blocos aqui. Estão retirados por hora o 7 e o 8, que são de relatoria dele. Pois não, deputado Guilherme de Larora. Projeto 40 também, retirado de pauta. Vossa Excelência é relator ou autor? Relator. Item 9 da pauta. PL 972 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Feira Livre da Glória. Parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Eu queria me dirigir especialmente à deputada Verônica Lima, à intrépida deputada. É uma observação só para a Vossa Excelência pensar e, eventualmente, fazer alguma emenda que eu vou, obviamente, concordar com o parecer. Antes de ontem, eu estava com um grupo chamado Rolé Carioca, fazendo o cúmprase da lei do ensino das culturas indígenas e africanas nas escolas. Esse grupo, ele faz um trabalho há 11 anos, bairro por bairro, e discutindo isso. Por acaso, esse de anteontem, anteontem foi segunda-feira, foi na Glória, por acaso, na estátua de Pedro Álvares Cabral. E o grupo, com vários professores, levantou algo que eu próprio não conhecia. Primeiro que a estátua do Pedro Álvares Cabral estava como descobrimento, como se não houvesse ninguém habitando o país antes. Depois, eu fiquei sabendo e não sabia que aquele nome Glória era em função de uma vitória dos colonialistas portugueses em cima dos tupinambais. Então, houve uma discussão com os alunos, estavam presentes professores e alunos, questões assim, por que tais monumentos e por que o nome desses monumentos. Eu só queria contar isso à Vossa Excelência, obviamente concordando comparecer, não peço vista nem nada, mas dando uma informação para a Vossa Excelência que eu próprio não tinha. Eu próprio não tinha. Fiquei sabendo disso anteontem, de por que esse lugar se chama Glória para a Vossa Excelência eventualmente depois fazer alguma emenda ou alguma consideração no vosso projeto. Era apenas informativo, do tipo Mink informa. Presidente, muito rapidamente, agradeço ao deputado Mink pela breve aula de história e quero dizer para a Vossa Excelência o seguinte, o jeito que tem de endireitar é fazer a Feira da Glória se chamar, tem um outro nome, o nome da feira é Feira da Glória, mas eu vou levar em consideração o que a Vossa Excelência falou e botar a cabeça para funcionar para fazer aí algum tipo de emenda que consiga fazer justeza o que a Vossa Excelência corretamente coloca. Mas o nome da feira há anos é Feira da Glória. Aí a gente vai ter que fazer uma outra batalha para a Feira da Glória não se chamar Glória porque historicamente isso não é adequado do ponto de vista da nossa convicção. Mas a Feira é Feira da Glória. O deputado da Intrépida, Verônica, Vossa Excelência na justificativa eu poderia acrescentar que essa glória dentro do vosso entendimento é glória à resistência dos povos indígenas etc, etc. Ressignificar porque realmente mudar o nome é uma complicação do arco da velha. É impossível. Mas você poderia dizer que eu queria ressignificar essa glória de alguma maneira como a resistência dos povos indígenas. Já está acatado a sugestão de Vossa Excelência. Já está acatado. É porque o nome é Feira da Glória. Já está acatado. Presidente, só para o Serafine. Na verdade, o levantamento do deputado Carlos Mink não cabe só à Glória, a Feira, cabe ao bairro. Teria que mudar o nome do bairro. Da igreja. Então, é uma aula de história que é quase um estraga-prazer. A deputada está aprovando o projeto agora... Mas eu vou fazer a emendinha. Eu vou fazer a emendinha pertinente. Vai emendar a justificativa. Primeira vez. Bem, superada a questão da Glória. em votação, se eu acho que aprova a pergunta como estão. Aprovado. Passamos ao item... O item 10 está retirado de pauta. Com a personalidade. O item 10 está retirado de pauta. passemos ao item 11 da pauta. O 6381 de 22 de autoria do deputado Dionísio Lins. Projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre o credenciamento de jornalistas e radialistas em competições desportivas e da outras providências para aparecer o deputado Fred Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo o que é que ele discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 12 da pauta. PL 739 de 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha. Que altera a lei 7821 de 20 de dezembro de 2017. Que autoriza o Poder Executivo a assegurar as pessoas com deficiência, a carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúnam informações sobre a saúde do portador. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 13 da pauta. Projeto de lei 991 de 2023 de autoria do deputado Daniel Librelon. Que altera a lei número 91119 de 30 de novembro de 2020 que dispõe sobre a realização prévia de teste de glicemia capilar nos pacientes que buscarem atendimento emergencial nas unidades de saúde das redes públicas e privadas em funcionamento no estado do Rio de Janeiro para aparecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela juridicidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 14 da pauta. PL 1379 de 23 de autoria da deputada Marina do MST que altera a lei 9.395 de 9 de setembro de 2021 para permitir à pessoa com transtorno do espectro autista o ingresso e a permanência em qualquer local portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. O meu parecer é pela juridicidade, presidente, mas eu também gostaria de parabenizar a autora, a deputada Marina do MST, uma iniciativa extremamente importante para o público, principalmente crianças que possuem o transtorno do espectro autista, que é sabido que há uma questão muito complexa envolvendo os alimentos. Há muitas crianças que possuem restrição alimentar e os pais e mães que estão dentro dessa realidade é que sabem viver nessas... Quais são as situações específicas. Então, de fato, possibilitar que o pai e a mãe cuide desta alimentação e consiga levar em muitos lugares que a criança precisa ter aquela alimentação específica, isso é de extrema importância. Então, queria saudar a iniciativa da deputada Marina do MST e o parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar a deputada Marina do MST pela sensibilidade e ao deputado Fred Pacheco também pelo parecer. Nós temos um amigo em comum aqui, inclusive amigo de Vossa Excelência também, que tem um filho autista, que só come, só se alimenta num determinado potinho de uma determinada cor e ele precisa adentrar os locais com um utensílio também próprio, senão o menino não se alimenta. Então, parabéns aí pela sensibilidade da matéria. Item 15 da pauta, projetos de relatoria do deputado Guilherme de Larolle. Trata-se do PL 439 de 23 de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento das cabines de cobrança nas praças de pedágio das rodovias estaduais na forma em que menciona para aparecer o deputado Guilherme de Larolle. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado 16 da pauta o PL 303 de 23 de autoria do deputado Júlio Rocha, que autoriza a criação de unidade do colégio da polícia militar no município de Guapimirim. CPM ERJ no município de Guapimirim. Para aparecer, deputado Guilherme de Larolle. Sr. Presidente, é pela inconstitucionalidade e transformação em indicação simples. Parecer retificado do autor é pela inconstitucionalidade e transformação em indicação simples. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer retificado pelo relator. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto declarado inconstitucional e transformado pela indicação simples. Item 17 da pauta, UPL 1322 de 2023, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera a lei nº 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Conselheiro Comunitário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, voluntário, vocacionado de grande importância para a sociedade. É deste tipo de trabalho que pessoas moradoras dos municípios do nosso Estado apresentam suas demandas diretamente aos delegados de Polícia Civil e aos comandantes de Batalhão da Polícia Militar, junto com a sociedade civil organizada aqui em MENTA. Para aparecer o deputado Guilherme Della Arolla. Sr. Presidente, é pela juridicidade com emendas. Eu diminuí a emenda. Muito bom. Obrigado, deputado Della Arolla. Sugestão para resumir a emenda. Muito obrigado. Inclusive. A excelência foi gentil e falava resumir. Parabéns, deputado Guilherme Della Arolla, o parecer retificado pelo autor e pela juridicidade com emendas para fazer uma pequena reforma no PL. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 18 da pauta é o PL 1426-23, de autoria do deputado Tiago Rangel, que cria o selo de responsabilidade social em empresa sem assédio, que objetiva estimular boas práticas empresariais para coibir e prevenir casos de assédio e importunação sexual. Para aparecer, deputado Guilherme Della Arolla. Pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 19 da pauta é o PL 2922-2020, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana do cooperativismo. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Aparecer pela juridicidade. Deputada Verônica. Sim. O parecer de vacilência foi pela juridicidade. Sim. Eu vou propor aqui, em discussão, estou discutindo a matéria. Na verdade, no artigo 3º, ele propõe parceria com o OCB, Sescop e RJ, que é uma entidade privada. Estou colocando aqui para avaliação de vossas excelências. Com emenda suprensiva. Existem outras cooperativas rurais, outras cooperativas de outras naturezas. e talvez não fosse oportuno colocar uma, direcionar para uma entidade privada. Então, a minha ideia era suprimir o artigo 3º, se a vossa excelência puder retificar. Então, votos de parecer seria com emenda suprensiva desse ponto. Estou sugerindo aqui, se a deputada Verônica quiser se aceitar a sugestão, a gente não precisa dar voto divergente. Só estou explicando aqui o escopo, entendeu? Está direcionando para uma entidade privada. Eu acho oportuno na emenda. Eu ratifico aqui o meu parecer, porque vejo pertinência na colocação de vossa excelência. Então, o parecer fica sendo juridicidade com emenda. Para suprimir o artigo 3º. emenda supressiva. Obrigado. Então, o parecer retificado em discussão, continua em discussão o PL, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer retificado pela relatora. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Obrigado, deputada Verônica. Parecerista, deputado Vinícius Cosolino, o item 20 da pauta. PL 4352, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo Estadual a realizar palestras, seminários, cursos, aulas práticas e as demais atividades que visem dar orientação teórica e prática no condicionamento, manuseio e preparo de alimentos que compõem a cesta básica no Estado do Rio de Janeiro. Ao parecer, deputado Vinícius Cosolino, se ausentou brevemente aqui, é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passemos ao bloco de constitucionalidades com emendas, legalidade com emendas, juridicidade com emenda. Projeto 21 da pauta, o PL 1671 de 19, de autoria dos deputados Brazão, André Siciliano, Rodrigo Bacelari, Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema de bolsa de estudo para os dependentes dos policiais e bombeiros militares falecidos no exercício de sua atividade funcional no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 22 da pauta, o PL 658 de 2023, de autoria dos deputados, Luiz Cláudio Ribeiro e Fred Pacheco, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo a semana estadual da maternidade e paternidade atípica. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Na realidade, deputado Fred, é uma supressão do artigo 2 e 3 para tirar elementos de programa da... Mas, de fato, é isso. Eu não discuti com o autor. Eu estou dando parecer aqui, mas eu não discuti. Ele só diz o que é... É que a gente tem feito lei de calendário não criando programas. Mas eu não considero que isso crie programas, não. Não, não cria. Só está explicando o que é a maternidade atípica. Então, eu vou retificar meu parecer para dar o parecer pela juridicidade tão somente... Porque não está criando obrigação, não está explicando o que é. E a gente teve um outro cuidado também, era incluir a questão da paternidade. Sim. Era um detalhe, mas é um detalhe muito importante, porque antigamente se fala muito da maternidade atípica, que é, de fato, as mães sofrem muito, mas, nesse caso, a gente quer também privilegiar e dizer que há muitos pais também envolvidos na causa e era dar importância aos pais também. Perfeito. Então, o parecer retificado, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer retificado pela juridicidade simples, sem emendas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 23 da pauta, que é o PL 23, PL número 12, desculpa, PL número 12, 35 de 2023, de autoria dos deputados Alain Lopes e Índia Armelal, que assegura aos pais irresponsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou dependentes em atividades pedagógicas de gênero. o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Presidente, pela discussão, para discutir, deputado Mink, deputado Flávio Serafini. Duas questões. A primeira, eu, é de vossa relatoria, não é? Sim, sim. para que vossa excelência analisasse uma possível anexação ao PL 4913 de 2021, deputado Anderson Moraes, que estabelece o direito de consulta aos pais responsáveis, etc., relativos à educação básica e privada quanto a decidir sobre abordagem de temas relativos à orientação e à educação sexual, etc., etc., na forma que menciona. Então, isso era para vossa excelência analisar uma possível anexação. Caso não seja esse o vosso entendimento, eu gostaria também, se vossa excelência conceder, de pedir vista para também precisar o que que seriam essas atividades pedagógicas de vedar e o que que choca com as leis, os currículos, as leis federais e estaduais que versam sobre as grades e as orientações pedagógicas. Ou seja, então, primeiro, eu pergunto se vossa excelência considera anexação. Se considerar, está anexado. Se não considerar, eu gostaria, por uma única semana, também, vistas para ver como adequar isso às leis federais e estaduais que determinam a grade e as orientações pedagógicas. O projeto, então, está com vista para o deputado Mink. O deputado faz menção a um PL de autoria do deputado Anderson Moraes, que é parecido com o proposto, mas esse PL que estamos analisando agora, sobretudo no artigo 4º, ele faz menção ao PIN parental, que é algo que já vem sendo praticado na Espanha. Inclusive, está bem descrito na justificativa do PL. Nesse sentido, que foi feita a distinção do PL que V. Exª aponta como anexação. Mas, como o PL está com vista, não custa uma análise mais pormenorizada do PL apontado por V. Exª ao deputado Anderson, mas, de antemão, já apresento essas diferenciações. Fazer um pela ordem, então, para o deputado Serafini, porque está encerrada a discussão face ao pedido de vista do deputado Mink. Vou ser breve, presidente, mas aproveitar, então, e levantar questões que possam até contribuir para o parecer do deputado Mink. Na semana passada, a gente se debruçou um pouco sobre esse debate da discussão de gênero nas escolas. Chegamos à conclusão de que a sua proibição é inconstitucional. Isso referendado por uma série de decisões do STF que têm julgado leis que tentam estabelecer um tipo de vedação ou abordagem desse conteúdo, ou seja, leis que tentam estabelecer algum tipo de censura. O projeto vai no outro sentido, de garantir aos pais os direitos que seus filhos não acompanhem. Aí ele sobe para a gente algumas dimensões de reflexão. Um, é até onde os pais podem privar seus filhos de algo que a nossa legislação federal considera como direito desse adolescente acessar. Esse é um debate que não é menor, porque esse é um debate que é importante. E dois, é o projeto da atribuição para a escola de fazer um tipo de informação aos pais que me parece extremamente complexo e difícil sob penalidade de multa. Essa questão do PIN parental, não sei como é que funciona na Espanha, vou até me informar, mas sobre a penalidade de multas, multas inclusive relativamente altas, me parece que isso também é um elemento que tem que ser enfrentado. São dois debates diferentes, o primeiro eu tenho dúvidas sobre ele, o segundo sinceramente me parece que o estabelecimento desse tipo de procedimento e uma eventual falha colocar no estabelecimento que está cumprindo a legislação federal abordando questões que estão no currículo, que não são questões fáceis de serem discriminadas. Eu vou dar um exemplo, uma discussão com profissionais de educação, até para partilhar aqui com outros deputados, a gente poucas vezes tem oportunidade de fazer esse debate sem ser no calor do plenário. Profissionais de educação me apresentaram o que seria uma abordagem de gênero numa sala de educação infantil. Uma abordagem de gênero numa sala de educação infantil é uma abordagem que não diferencia brinquedos e tarefas de meninos e de meninas, ou seja, as meninas também vão ter acesso aos carrinhos e os meninos também vão ter acesso a fogão, panelinha, vassoura, para não reforçar nas crianças uma ideia de divisão sexual do trabalho, que é um dos elementos que estruturam toda a discussão de gênero nas escolas. Agora, você imagina uma escola de educação infantil que tem uma abordagem desse tipo. Como é que isso vai ser diferenciado? Quando a gente faz a discussão de gênero, por exemplo, na educação infantil, não estamos discutindo sexualidade, mas estamos discutindo a desconstrução das desigualdades. Então, só queria dar esse exemplo para mostrar como é que uma escola vai ser multada porque não fez essa diferenciação e não avisou a família e não fez. Isso é absolutamente inaceitável. A escola está cumprindo a legislação, está contribuindo para o crescimento saudável das crianças, mas está fazendo uma abordagem de gênero trabalhando contra a desigualdade. O projeto, por exemplo, ele cita aqui, claramente, no projeto de lei, igualdade de gênero e outros assuntos similares, como um dos assuntos que a escola tem que informar. Então, estou dando esse exemplo como um exemplo de como esse debate é complexo e, na minha avaliação, a imputação de multa para não informação é abusiva no sentido de que o debate de gênero é um debate respaldado pela legislação educacional brasileira em vigor. Então, só queria fazer essa contribuição rápida para essa reflexão aqui. Deputada Verônica. Presidente, muito rapidamente, o deputado Carlos Mink que fez o pedido de vistas, eu acabei papando mosca porque eu também queria. Pode fazer conjunta, deputada intrépida Verônica. Eu agradeço. Mas eu queria fazer aqui um comentário muito breve. A gente está enfrentando aqui no âmbito da CCJ, uma semana sim, outra não, PLs que versam sobre a possibilidade de vedação do debate de gênero nas escolas. isso está vindo para a CCJ por vias transversas. Então, hoje chegou aqui um que é da possibilidade de pais vedarem os seus filhos, de assimilarem um conteúdo pedagógico. O que a gente precisa sempre ser muito zeloso e muito zelosa é saber se o conteúdo pedagógico, por onde que ele passou. Então, ele passou pelo conselho escolar, foi debatido, ele está dentro do escopo do que é discutido e deliberado no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Então, quem está no Conselho Nacional de Educação, quem está formulando esse conteúdo pedagógico, evidentemente, são pessoas que têm preparo. então, tem aqui, eu queria só para poder agregar a discussão, como tem iniciativas muito parecidas nacionalmente, não é só aqui no Estado do Rio de Janeiro e não somos só nós da CCJ, RJ, que está enfrentando esse debate, tem aqui posição do STF, temos sempre que recorrer, posição do STF em torno do tema fixado no ano de 2020, após os ministros anularem leis que interditavam o debate sobre o gênero nas escolas em nova gama, ADPF 457, Foz do Iguaçu, Paraná, ADPF 526, tem outras ADPFs. Então, é sempre importante a gente recorrer a isso também, porque já tem pareceres contrários a esse tipo de iniciativa que veda ou que delega os pais vedarem a possibilidade de seus filhos terem acesso a conteúdo pedagógico que seja assertivo. Eu concordo com aqueles e com aquelas que criticaram o que aconteceu aqui na escola municipal do Rio de Janeiro. Aquilo é um absurdo, é um absurdo aquilo ali. Aquilo ali não tem nada de cultural, não tem nada de conteúdo pedagógico, é uma coisa bizarra. mais evidentemente que a gente tem sim que tratar nossas crianças com respeito, dando a elas na idade certa o conteúdo certo. Não estamos falando de primeira infância, de criança bem pequena, estamos falando de adolescente. A quantidade de adolescente que não tem informação e que acaba exercendo sua sexualidade de maneira precoce, o que a gente quer é o contrário. A gente não quer gravidez na adolescência, abuso. Então, eu queria só deixar isso aqui no ar. A gente tem aí súmulas que já versam sobre esse tema também, e outros, porque isso já passou por outras casas legislativas também. Presidente, só para contribuir... Agradeço ao presidente a possibilidade de também ver... Deputada Célia Jordão. Com a análise do deputado Mink, que é sempre muito cuidadoso no texto, eu acho que o que traz muita confusão, normalmente, deputado Mink, na mente das pessoas, é que não se utilize aí o deputado Flávio Serafini, muito bem usou da palavra, quando ele falou das questões que são levadas pedagogicamente, para que a gente não permaneça com essa cultura do machismo, que muitas das vezes nós mesmos, mulheres, criticamos, por que só a mulher pode cozinhar, o homem não pode aprender a cozinhar, porque nós mesmos, quando educamos os nossos filhos, muitas das vezes levamos e os induzimos a isso. Mas essa questão do cuidado com a definição correta, e muitas das vezes é isso que pode estar faltando ao PL, é que, como já foi dito aqui, sexualidade é o meu sexo biológico, não é? Eu nasci mulher, não é? Vossa Excelência nasceu homem, esse é o sexo, é a sexualidade, nascemos biologicamente assim, homens e mulheres. Gênero, papel que cada um desempenha na sociedade. Identidade de gênero é como eu me identifico, não é? Então, ele é homem, mas ele se identifica com o gênero feminino, ou ao contrário. Então, muitas das vezes aqui, como está no PL, apenas dito gênero, mas não identidade de gênero, que talvez não seja o papel da escola estar decidindo, e eu acho que esse é um tema muito fundamental, porque a gente vê, sem dúvida nenhuma, já adolescentes assumindo identidades que são distintas do seu sexo biológico, e que é fundamental que a escola tenha um espaço de acolhimento e orientação, mas que isso não faça parte da sua grade curricular. Eu acho que é um tema muito fundamental. O que eu, muitas das vezes, me pergunto, é que eu vejo muitas pautas querendo incluir na questão do currículo escolar vários temas, e a gente trata aqui de adolescente, sem dúvida, é a rede de ensino estadual da qual nós tratamos, mas nós não nos preocupamos com a formação técnica desses jovens. Eu acho que a gente também precisa separar um pouco essas pautas que a gente tem tratado, mas tratar a educação como a gente precisa, se a gente quer ver realmente um Estado do Rio com desenvolvimento social, com desenvolvimento econômico, porque, sem dúvida nenhuma, eu sempre disse aqui, eu vou até falar com vossas excelências, que o nosso ensino médio e nada é a mesma coisa. Eles não preparam os nossos jovens. A gente está falando de um outro tipo de preparo que deveria partir da família. Essa educação, esse preparo deveria partir da família. Mas, como nós também temos muitos problemas complexos com as nossas famílias, acaba que a administração pública assume também um pouco esse papel e responsabilidade. Então, apenas para contribuir, para que vossa excelência possa se aprofundar nessas terminologias. O que é o sexo biológico, o que é o gênero, o que é a identidade de gênero dentro desse debate, dentro das escolas, o que eu acho que é fundamental. Então, eram essas só as minhas ponderações. Obrigada aí, presidente. Quero fazer uma pequena ponderação também. Primeiro, elogiar aqui a qualidade do debate, que, apesar de ter ser um debate evado de ingredientes ideológicos, a gente está analisando a constitucionalidade ou não da matéria, mas todas as abordagens feitas nesses pela ordem aqui, por conta do projeto estar com vista para o gabinete deputado Miki e da deputada Verônica Lima, foram no sentido de chamar a atenção de potenciais votos divergentes ou de aprimoração do voto original para conceitos. E aí, eu me dirijo, sobretudo, aos deputados que estão com vista para o projeto para fazer duas considerações apenas. A primeira delas é que, no meu voto, dentre as emendas, é por isso que eu fiz aqui uma conclusão por substitutivo porque houve uma mudança significativa no volume do projeto original. Eu fiz a menção de alteração da Lei nº 8.437, deputado Miki, de 2019. Então, eu fiz a menção na emenda proposta de alteração de uma lei já vigente. Além disso, eu mencionei no parágrafo segundo do artigo primeiro a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Na verdade, as convenções, quando elas são ratificadas pelo ordenamento nacional, elas constituem, têm característica supra-legal, portanto, fazem parte do nosso ordenamento. E aí, mais precisamente, a gente faz referência no parecer, e eu acrescento o parágrafo segundo do artigo primeiro, justamente no texto da convenção citada, no artigo 12, no item 4, fala o seguinte, texto da convenção que o Brasil é signatário. Os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, foi nesse sentido que, em que pese algumas decisões apontadas e que certamente virão a colação na discussão da matéria, essas, em primeiro lugar, essas decisões do STF, elas dizem respeito, conforme disse a deputada Verônica, sobre a interdição de direito do debate de gênero, que não é o caso. Na realidade, não se pretende impedir que a escola faça o debate, mas somente que os pais se posicionem. A gente vai discutir isso no momento oportuno, mas só para as vossas excelências levarem em consideração, sobretudo, a emenda aditiva do parágrafo segundo ao artigo primeiro que eu coloquei e a alteração na 8.437. Bem, o projeto está em vista com o deputado Carlos Mique, deputada Verônica, parabéns pela qualidade da discussão. O próximo bloco de projetos é o 24, 25, 26, 27 e 28, que são projetos de relatoria do deputado doutor Serginho, que pediu expressamente que os projetos pareceres fossem retirados de pauta. Então, estão retirados de pauta o 24, 25, 26, 27 e o 28. Passo ao projeto número 29 da pauta. É o PL 5485, de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, a roda de samba denominada samba quintal de crise da outras providências. O parecer do deputado Felipinho Raves foi pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 25. Não, doutor Serginho, só um minuto. Desculpa. 30 da pauta. 30 da pauta é o PL 3333, de 2023, de autoridade da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a instituição de instalação de energia solar fotovoltaica em quiosques, trailers e bancas de jornais e revistas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade com emendas. Parecer original do deputado Felipinho Raves. Pare. para discutir o deputado Carlos Mink. Não, é dizer o seguinte, nós temos uma lei sobre esse assunto e as emendas dele corretamente modificam a lei. Então, nesse caso, fica completamente correto, porque reconhece uma lei existente e as contribuições da deputada Marta ficam agregadas à lei que fala, por exemplo, em instalação em estádios esportivos, em escolas, etc., dos sistemas fotovoltaicos. Então, as emendas impedem que seja a anexação e ficam corretas. Então, vou acompanhar o bom parecer do deputado Felipinho Raves. Perfeito. É encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam a pergunta, como estão, aprovado. 31 da pauta, UPL 1546, de 2023, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera o anexo da lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de Nossa Senhora Aparecida a ser comemorado anualmente no dia 12 de outubro para aparecer o deputado Fred Pacheco. O parecer é pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai discutir, deputado Mink? Não, não, não. É encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos Mink. De consulto, eu estou aqui de escudeiro da deputada Dani Monteiro, que vossa excelência que escutá-la para sentar ao seu lado. A minha esquerda. Está muito bem aqui escoltada por mim. E ela diz o seguinte, ela tem um projeto, mas que está na outra pauta, na pauta, portanto, da Extraordinária 15. É possível pedir inversão de um que não esteja nessa? Vamos tentar avançar mais, se a deputada Dani permite, porque se chamar a outra, tem que encerrar essa sessão para chamar a outra. Ah, então tudo bem. Mas me comprometo aqui ainda... É o 15. É o 15. ...nessa manhã, tarde, aqui, já tarde, a gente chamar a sessão extraordinária, nem que seja para cantar o projeto específico da deputada Dani. Agradeço. Agradeço. E a deputada Dani também agradece. 32 da pauta, o PL 3090 de 20, de autoria do deputado Rodrigo Morim, que dispõe sobre obrigatoriedade à fixação de placa informativa em todas as obras públicas em andamento ou paralisadas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O próximo PL seria o 33 da pauta, que já invertemos a pauta, o projeto já teve que parecer aprovado. Esqueci de agradecer à intrépida deputada Verônica pelo parecer que aperfeiçoou o projeto. Passo, então, ao 34 da pauta, projetos de relatoria da deputada Verônica Lima. Trata-se do PL 357 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que declara o Instituto Coutini, patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Aparecer a constitucionalidade com emendas, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 35 da pauta. PL 1193 de 23, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara o bistrô cultural da avó como patrimônio material, histórico e cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Constitucionalidade com emendas. Deputada Verônica, em discussão, estou discutindo a matéria. Sim. A deputada Élica, ela declara patrimônio material. A gente tem adotado o hábito aqui de, nos casos de patrimônio material, baixar a inteligência para o INEPAC. Vossa Excelência, me permite? Por isso que eu fiz a emenda. Alterando o material. Foi consultada a autora, a intenção dela é patrimônio imaterial. E por isso que foi constitucionalidade com emenda, presidente. Tem que ser emendas. 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 Porque Vossa Excelência inclui o... Emenda. Desculpa, eu peço desculpa, mas era isso. Aí eu faço aqui no... Adiciono ao artigo o projeto de lei 1193 de 2023, com a seguinte redação. Conhecimento de patrimônio referido ao artigo 1º não implica em qualquer gravame para o imóvel ou qualquer, óbvio, sim, na associação do processo de tombamento. Então, que é aquele... Que é a decisão da súmula da CCJ. Então, a outra emenda seria a alteração do artigo 1º e a outra, a emenda. Isso. São três emendas. A emenda também muda. Pode ser isso aí. É para colocar que é imaterial, não material. É porque a intenção da autora é imaterial. Eu fiz a emenda para poder corrigir. A deputada Verônica já deu a celeridade necessária. Não havendo quem queira discutir, pode ser isso aí. Se os que aprovam, pensam como estão. Está aprovado. Tudo certo. 36 da pauta. Projeto de relatoria do deputado Vinícius Cusolina, OPL 503 de 2023, de autoridade do deputado Márcio Gualberto, que estabelece as normas para cobranças realizadas por telefone e consumidoras e inadimplentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cusolino é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Senhores que aprovam, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 37 da pauta. OPL 734 de 2023, de autoria do deputado Yuri, que estabelece, me perdoe, agora são os blocos de inconstitucionalidade. No caso específico desse projeto do 37, é a transformação e indicação legislativa. Eu vou pedir até para a gente dar celeridade e conseguir alcançar a próxima sessão, para que possamos votar as inconstitucionalidades em bloco. Presidente, eu gostaria de discutir a retirada de pauta do projeto 37, que é o projeto de lei 734 de 2023. Perfeito. Então, esse bloco de projetos, ele iria, originalmente, do 37 ao 47. Mais o deputado... Acho que não, deputado presidente, o 39 é a anexação. Está certo. Só o 37 e 38. As inconstitucionalidades são o 37 e o 38. Pedir permissão ao plenário aqui para aqueles que aprovam a votação em bloco dos projetos de inconstitucionalidade 37 e 38 da pauta. Não, 37 sai, presidente. Pedir para retirar, por favor. Só o 38. Ah, 37 saiu, então. Então, o 37 está retirado de pauta. Você está pedindo vista? Pedido de vista definido pelo deputado Flávio Serafini. Então, vamos votar o 38. 38. O 38 da pauta é o PL 6316 de 2022 de autoridade do deputado Valceasa, que dispõe sobre a regulamentação da atividade profissional de influenciador digital profissional no estado do Rio de Janeiro, parecia o deputado Vinícius Cosolina pela inconstitucionalidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a inconstitucionalidade, o projeto vai ao arquivo. Passemos ao bloco de projetos de anexação. Obrigado, deputado Fred. Que vai do 39 ao 47, sendo que os projetos de número 44, 45 e o projeto de número 40 foram pedidos para serem retirados de pauta. São os senhores que aprovam a votação em bloco dos projetos mencionados, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Até o 46, né, presidente? Até o 46. Em discussão, aqueles que queiram discutir ou apresentar voto em separado, o façam, não havendo quem queira fazê-lo, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados os relatórios originais. Passemos aos projetos, então, que versam sobre a prejudicabilidade. Na realidade, é só o projeto 47 e 48. Senhores, tem um projeto do deputado Yuri também, deputado Serafine. O 47 é do deputado Yuri, sob a prejudicabilidade. O deputado não pediu para fazer pedivistas nem retirar de pauta, não. Está certo. Então, senhores que aprovam a votação em bloco do 47 e 48, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres originais, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, está encerrada a sessão. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária conforme a edital de convocação. Deputado, há sobre a mesa o pedido de inversão de pauta do deputado Carlos Mink. Qual o projeto, deputado? Deputado, deputado, deputado. Definida a inversão da pauta para acantar o projeto de número 15 da pauta. Projeto 15 da pauta é o PL 6187 de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 9.776 de 4 de julho de 2022 na forma que menciona. O projeto, esse bloco aqui era um dos projetos, só fazer um pequeno parêntese, esse bloco dessa sessão extraordinária eram os projetos que estavam com vista. ou tinham sido retirados da pauta e estão retornando à discussão. Portanto, esse projeto tinha sido ido com vista para o gabinete do deputado Carlos Mink na 15ª reunião ordinária com votos em separado pela constitucionalidade. O parecer original é pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação simples. Para discutir, para discutir, deputado Carlos Mink. Eu hoje mesmo mandei, eu vi que vossa excelência recebeu, o nosso Fernando Amorim também não só recebeu, como comentou. Eu enviei para todos os deputados, deputada Célia Jordão, não sei se viu, deputada Verônica, deputado Della Role, o ato de repercussão geral 917. Receberam? Eu fiquei sabendo disso ontem de noite através do meu dileto filho, procurador Zé Luiz. e depois eu vi que a Câmara aqui do Rio que provocou isso. Olha que coisa interessante. Aliás, deputado Mink, você me permite uma parte agradecer a vossa excelência, porque o que a vossa excelência coloca no grupo da discussão é muito oportuno, salvo engano, do projeto que a gente discutiu na sessão anterior, um projeto de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que ampliava as competências do Instituto Rio Metrópole. E aí teve uma grande discussão aqui com o deputado Luiz Paulo se poderia, se isso feriria de alguma forma a inconstitucionalidade, o vício de iniciativa. E aí a discussão central aqui foi no sentido de que se for algo que aumente a estrutura, isso fere a iniciativa. E no caso especial, ele só estava ampliando as competências. Então, acho que o que vossa excelência traz agora de mais moderno, suprime toda a discussão, supera toda a discussão, uma vez que é constitucional, a gente pode avançar. Então, obrigado e agradecer a vossa excelência, o Zil. Agradeça ao meu filho, procurador Zé Luiz, que assessora o seu irmão. Vou agradecer. Lá na Câmara. Então, para quem não acompanhou essa troca de mensagens, o que eu passei para o grupo CCJ, deputado Serafine, é o ato de repercussão geral 917, com a excelência viu, que diz o seguinte, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa, não trate de sua estrutura nem do regime jurídico de servidores. Ora, a deputada Dani Monteiro, que está aqui ao meu lado e tem mais informação sobre isso, ela explica o seguinte, ela aprovou um projeto que foi sancionado virou lei com um veto. Perfeito. E o veto dizia exatamente a respeito de usar recursos do Fundo de Combate à Pobreza, o Fundo de Combate à Pobreza, para custear as questões do que o projeto queria, que eram taxas e emolumentos de tradução juramentada para refugiados, etc., etc. Muito bem. foi vetado foi vetado e a Assembleia manteve o veto. Então, o projeto foi sancionado sem uma fonte. Esse é o ponto. Então, o projeto que está aqui em curso para analisarmos é um projeto da própria deputada que tenta modificar a lei dela já sancionada sem fonte e ela apenas diz que terá uma fonte que é o projeto passa a ter uma fonte as despesas correntes, dotações próprias consignadas no orçamento. Então, esse projeto está sendo considerado o primeiro voto foi pela inconstitucionalidade porque ela está dizendo que as despesas serão dotações próprias. Deputado Mink, você me permite um pequeno aparte para me pedir colaborar. Imagina. O parecer está claro aqui para todos que estão acompanhando a discussão, a deputada Dani, me corrija, deputada Dani, aprovou junto com o deputado Valdeck, como disse o deputado Mink, uma lei que foi aprovada e sancionada pelo governador que diz respeito à questão de tradução juramentada para refugiados. E aí, no artigo terceiro da lei original da deputada Dani, ela fazia menção que o custeio dessas traduções seriam feitas com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O governador sancionou a lei vetando a integralidade do artigo terceiro. Aqui, na verdade, a gente nem discutiu e eu não tive a oportunidade de debater nem com a autora, nem me aprofundei nas discussões naquele momento, mas considero pertinente o apontamento e a técnica legislativa da deputada Dani e a deputada Valdeck, que apontaram uma fonte de custeio precisa. E aí, o governo vetou, ao meu ver, seria motivo, inclusive, de derrubada desse veto, com todo respeito. Não aconteceu a derrubada do veto. A deputada Dani, para corrigir e fazer valer a lei, apresentou um novo PL apenas para superar a questão do artigo terceiro que tinha sido vetado. Só que aí, a deputada Dani comete um erro legislativo de apontar uma fonte de custeio genérica. E é nesse sentido que eu pareci pela inconstitucionalidade. A minha sugestão, se você é isso, é voltar ao original, uma vez que a gente está sob o manto de um novo FECP. Perfeito. Então, eu adoto o vosso entendimento e faço o meu voto pela constitucionalidade com emenda, voltando à redação original que apontava o Fundo de Combate à Pobreza, seguindo o relator de fato, Rodrigo Amorim, que eu passo a incorporar essa sugestão, voltando à lei original da combativa deputada Dani Monteiro. Então, o novo voto divergente é, pela constitucionalidade com emenda, repondo o Fundo de Combate à Pobreza como fonte. O Fernando está chamando a atenção aqui, talvez, embora seja genérica, como, assim, o erro legislativo é apontar uma única fonte genérica. talvez, a melhor técnica, deputado Mink, seria manter a redação da deputada Dani e botar um parágrafo único falando do custeio específico com verba do fundo. Porque aí dá alternativas, no caso de um eventual novo veto, o governo ter a chance de apontar uma outra fonte genérica, uma vez, só para deixar claro, a gente não está aqui consagrando o apontamento de fonte genérica, o apontamento específico. Adoto essa nova formulação que dá mais margem de possibilidade de ter custeio para o que pretende a lei já em vigor. Perfeito. Presidente, se me permite, por favor. Em discussão, deputada Dani. Sei que a CCJ faz, sobretudo, um debate de constitucionalidade, de juridicidade, não de mérito, mas, para que todos tenham entendimento, a gente vem construindo essa legislação desde outro exercício legislativo na perspectiva de construir direitos e dignidades para refugiados e migrantes. Para que a gente tenha entendimento, foi um estopim aqui nessa casa, o caso do assassinato de Moïse, Cabangambê, e a única produção legislativa que tinha sobre a temática eram esses projetos, tanto do dossiê quanto da tradução das teses de mestrados, doutorados e graduação de refugiados. E aí, no caso dessa isenção, é apenas para refugiados e não para quem está na condição de imigrante, ou seja, aquelas pessoas que sofreram grave violação de direitos humanos no seu país sendo reconhecido pelo nosso. Quero deixar aqui apenas um dado produzido pela Caritas, uma das principais estruturas de atendimentos a refugiados, da qual mais de 30% dos refugiados aqui no nosso Estado têm ensino superior. Ou seja, isso é elevado, inclusive, acima da média dos próprios brasileiros e brasileiras. E o Brasil, como um país de tradição histórica de migração, ora, migração forçada, como a africana, mas migração espontânea de comunidades inteiras. E hoje, 80% de pedidos no Conselho Estadual da condição de refúgio vem da população venezuelana, justamente pelo reconhecimento do ex-presidente Bolsonaro de uma suposta ditadura na Venezuela. Então, aqueles que eventualmente concordam com o presidente Bolsonaro deveriam ter em si a produção de políticas públicas de acolhimento para esses refugiados. 80% dos refúgios do Estado do Rio de Janeiro são venezuelanos. A Comunição de Direitos Humanos atende Estado afora, comunidades em campos, Itaperuna, no Norte Fluminense, na nossa Baixada Fluminense, nos Minha Casa, Minha Vida, da capital. Então, agradeço imensamente a sensibilidade do presidente, do nosso deputado Carlos Mink, e acho que, corrigindo isso, a gente segue emplacando uma política que é importante para o Estado e que é importante para a garantia da dignidade humana. Obrigado, presidente, e obrigado, deputado Mink. Vou pedir, Vênia, aqui para designar o deputado Carlos Mink como relator. E aí, para a gente superar a matéria agora, V. Exª puder dar o parecer pela constitucionalidade com emendas. E aí, V. Exª apresentar o texto nesse sentido que acordamos. Então, pela constitucionalidade com emendas, mantendo a forma proposta e acrescentando o original da lei original, dando as duas possibilidades em incisos diferentes, possibilitando o eventual veto de um ou outro. Perfeito. E assim será o relatório. Já aprovado, entendo eu. É, encerrada a discussão, é com emenda, na verdade, é uma emenda só, não é? A V. Exª vai criar um artigo... Que será dessa forma, com dois incisos. Encerrada a discussão, em votação, o novo parecer do novo relator designado, os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, declaração de voto. Vou responder a V. Exª sobre a ditadura venezuelana e os males do comunismo que serão salvos na lei proposta por V. Exª em plenário, para não contaminar a C.J. com discussões ideológicas, deputada Dange. Pois bem, ainda há tempo de a gente voltar ao item 1 da pauta. A gente está na extraordinária. Então, vou pedir aos colegas que puderem permanecer aí para a gente tentar esgotar o máximo possível. Sendo certo que aqueles que estiverem com compromisso fiquem... Já é isso? Espera só um instantinho. Vamos ao primeiro da pauta. É o PL 149 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que regulamenta a distância mínima e máxima entre tela de projeção e a primeira e últimas fileiras de poltronas dos cinemas e das outras providências. O projeto foi retirado de pauta pelo relator na segunda reunião ordinária com a alteração do voto pela constitucionalidade com emenda. O parecer do deputado Filipe Hinho Raves, portanto, é pela constitucionalidade com emendas. Nesse sentido, o projeto está em discussão. A excelência veio até de verde e amarelo para homenagear o patriotismo. Parabéns. Bem, algum deputado quer discutir a matéria? Na verdade, ele faz duas emendas modificativas. Tá bom. Parece que tem acordo também com o autor. Enfim, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o item 2 da pauta. São projetos de relatoria do deputado doutor Serginho, portanto, retirados de pauta o item 2 e o item 3. Passemos ao item 4 da pauta. Presidente, rapidíssimo. Por não, deputado Mink? Está retirado, está retirado, mas só alertar que no caso do projeto 2, eu vou levantar, mas é só uma prévia, que isso deve ser anexado a um projeto de vossa excelência que foi votado há dias atrás e que tenta, vossa excelência, tenta anular a minha pobre lei, vítima de flechas sorrateiras. E esse até é mais modesto, visa apenas fazer emendas que o aniquilam, aniquilam progressivamente. As flechadas não são tão sorrateiras. tem uma radicalidade que corta o mal pela raiz. Então, esse aqui que corta só pelas folhagens teria que ser anexado a maldade maior de vocês. Anexado a maldade maior. Passamos, então, sem maldades ao item 4 da pauta. Projeto de relatoria da deputada Verônica Lima, o PL 182 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana do amigo da educação e o dia do educador social voluntário. O projeto tinha saído de pauta a pedido do deputado Yuri na segunda reunião ordinária, sem retorno. Para aparecer, a deputada Verônica Lima. Aparecer pela juridicidade, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, PL 481 de 23, de autoria do deputado Arthur Monteira, o 5 da pauta, que obriga os estabelecimentos que comercializam refeições à distância a informarem seus cardápios a respeito do peso e das porções servidas. O projeto tinha saído com pedido de vista para o deputado doutor Serginho, na 17ª reunião ordinária, sem retorno, para aparecer, deputada Verônica Lima. Pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O próximo bloco de projetos é o item, são os projetos, tem votos diferentes, não é? É. Vamos votar, porque tem pedido de vista, as matérias são polêmicas. Passamos ao item 6 da pauta. Passamos ao item 6 da pauta. É o PL 4391 de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que veda aos condomínios a proibição de instalação de grades ou redes de proteção nas unidades residenciais em todo o estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cousolino é pela anexação ao projeto de lei número 2355 de 2017. O projeto 2355 de 2017 é de autoria do deputado Felipe Soares, que permite a instalação de tela mosquiteira nos locais que especifica. Ele não fala do... do... Rede de proteção. Rede de proteção. Fala somente da tela. Talvez fosse... como é projeto... Enfim, eu vou apresentar... É diferente o tema. Eu vou apresentar o voto divergente, deputado Serafini, pela constitucionalidade, para discutir, deputado Flávio Serafini. Também eu quero. É, quero concordar com a vossa excelência que é diferente. Tela mosquiteira, ela tem uma importância, a gente pode até discutir se ela é... se o projeto de lei vale a pena prosperar ou não. E grade ou tela de segurança é outra questão. Inclusive, são... são diferentes, são materiais diferentes. Então, eu concordo com o voto de vossa excelência de que eu acho que são... Agora, me permite uma consideração? Na realidade, eu estou discutindo aqui tanto com a assessoria da deputada Verônica e do próprio deputado Cozolino. Isso não é municipal. Eu tenho uma dúvida. A gente não está com... Isso não é municipal. A gente não está com o MINK municipalista agora, mas eu tenho a impressão que isso é competência municipal, deputado Serafini. Com certeza. E que regula a questão de fachadas de prédios. Condomínio, botar ou não botar a tela, a gente vai... Não é competência estadual. Não é. É invasão de competência. É visivelmente o uso do solo, a questão de edificação. Eu tenho uma dúvida. É competência municipal. Eu tenho uma dúvida que, evidentemente, a competência prioritária é a do município, especialmente se a gente pensa sob o ponto de vista da questão da regulamentação sobre as fachadas dos prédios, etc. Mas eu entendo que o projeto busca, na verdade, estabelecer um critério de direito à segurança que extrapola justamente qualquer tipo de regulamentação de fachada. Então, a minha dúvida é se ele deveria cair pela inconstitucionalidade ou não é porque o projeto, na verdade... Pode ter uma competência concorrente conosco. Pode ter uma competência concorrente se não do ponto de vista da legislação sobre fachada, mas da legislação sobre direito à segurança. Mas, de qualquer forma, os pareceres são pela anexação ou não, eu acho que não anexaria porque tratam de objetos diferentes. A dúvida aqui é se é constitucional ou não. Eu daria pela inconstitucionalidade por ser de competência municipal. O deputado Serafine daria um voto divergente. Presidente, eu... Eu estou em dúvida de verdade, sabia? Eu também confesso que eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida, presidente, para a gente pensar. Se pudesse retirar para poder fazer uma checagem em relação... Estou com preguiça de enfrentar, mas... A posição do colegiado. Eu tenho, de fato, dúvidas. A visão do deputado Serafine me parece adequada numa competência concorrente do ponto de vista da segurança. Mas, deputada Célia, acho que não. Eu acho que é pela inconstitucionalidade igual o Mink. Porque o... A deputada Célia que é uma municipalista. Exato. Se o deputado Serafine mudar de opinião, muda também. A gente dá inconstitucionalidade. Na verdade, eu tenho dúvidas. Eu estou com dúvidas. Mas, se for uma votação, agora eu até me abstenho, porque eu tenho dúvidas. Eu não peço... Não dou um voto divergente justamente... Você pode votar. Tenho dúvidas sobre a matéria. Aprovo com dúvida. É um voto que a presidência... Eu teria que pesquisar. Então, na verdade, se for para a votação mesmo, eu vou me abster da votação. Então, vamos tirar de pauta. Melhor. Porque, presidente, me permita. É porque, veja bem, se fosse na emenda, por exemplo, prédios que não fossem residenciais, a minha dúvida seria menor. Porque você tem construção, prédio, de outras naturezas também, que não são só natureza residencial, prédio público, sei lá. Mas, sendo prédio residencial, é muito evidente, muito latente, que é uma norma municipal. Vamos votar, presidente. Vamos votar. Como abstenção. Está certo. Então, vou avocar para mim o parecer pela inconstitucionalidade, porque o deputado Consolino não está aqui. Mas, então, como novo parecerista, dou o parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam o parecer pela inconstitucionalidade, permaneçam como estão, aprovado com a abstenção do deputado Flávio Serafine e o projeto é inconstitucional. Abstenção salva. Não varante que... Não, não salva. Não salva. Não salva. Vai para o arquivo. Vai para o arquivo. Porque ele foi unânime na rejeição. Na rejeição. O projeto 7 da pauta é o 11.14 de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.733, de 23 de março de 2006, para determinar a proporção mínima de vagões destinados exclusivamente a pessoas do sexo feminino e a sua devida identificação na forma que menciona. O projeto tinha sido retirado de pauta pelo relator na sétima reunião ordinária, sem alteração de parecer. O projeto é de relatoria do deputado Vinícius Cosolino. O parecer é pela anexação ao PL 429, de 19, e há acordo no parecer com o autor do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi anexado ao PL 429, de 2019. Item 8 da pauta é o PL 1875, de 2020, de autoria das deputadas Enfermeira Regiane e Lucinha, que modifica a Lei 5.502, de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Rio de Janeiro como forma de colocá-las à disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio ambiente. Para o parecer do deputado Vinícius Cosolino, é pela anexação ao projeto de lei 11.12.19, de autoria do deputado Marcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi anexado. Item 9 da pauta é o PL 3493 de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o reservatório de oxigênio O2 em todas as unidades de saúde da rede pública e privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O pedido de vista foi da deputada Verônica Lima na quarta reunião extraordinária. Sem retorno, o parecer é pela prejudicabilidade pela perda do objeto. Era um projeto que versava sobre o período de enfrentamento à Covid. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi prejudicado. Desde a pauta, o PL 3625 de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que determina a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção para trabalhadores que manipulem alimentos diretamente ao consumidor em estabelecimentos comerciais, na forma que menciona, mesmo após o controle da pandemia do novo coronavírus. O pedido de vista foi do deputado Luiz Paulo na quarta reunião extraordinária sem retorno. O parecer original é pela prejudicabilidade. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, a prejudicabilidade é com base em alguma legislação em vigor ou é com base no final da pandemia? Perda de objeto em razão da pandemia, embora o projeto fale no artigo 1º, mesmo após a pandemia, na verdade, a perda de oportunidade é que ele não faz nenhuma menção ou especifica nada concreto e bota de forma vaga esse mesmo após a pandemia. E não há nenhuma normativa da Anvisa nesse sentido, da vigilância. É querer impor a todos os ambientes comerciais de alimentos que tenham esse tipo de máscara, que me parece não ser nem a máscara mais adequada para... Enfim, é nesse sentido. Então, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão, aprovada a prejudicabilidade. Doutor Serginho é o relator do item 11 e... Apenas do item 11. Portanto, retirado de pauta o item 11, passemos ao item 12. PL 95 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que ratifica o ato de criação do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o artigo 261 da Constituição Estadual e da outras providências. O projeto foi retirado de pauta na 14ª reunião ordinária pelo relator com alteração do voto pela prejudicabilidade. Foi uma discussão que tivemos aqui e o deputado Filipinho Raves mudou o voto pela prejudicabilidade em razão de uma lei de autoria do deputado Carlos Mink, que é a 10.060 de 2023. Então, o parecer vigorando é pela prejudicabilidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado, o projeto foi prejudicado. Passemos ao item 13 da pauta. É o PL 382, de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que fica instituído o Silo de Responsabilidade Social Rio para a Mulher, a ser concedido às empresas, às entidades governamentais e às entidades sociais que atuem no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, a qualificação, a preparação e a inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. O pedido de vista conjunta na 17ª reunião ordinária dos deputados Luiz Paulo e Verônica Lima sem retorno. O parecer original é pela prejudicabilidade em razão da Lei nº 9.173, de 6 de janeiro de 2021, de autoria de diversas deputadas. Deputada Tiajuda, Anny Monteiro, Enfermeira Regiane, Franciane Mota, Lucinha, Marina, Mônica, Francisco, Renata Souza, Zeidã e Marta Rocha. O parecer original é do deputado Filipinho Raves pela prejudicabilidade. Presidente. Em discussão, deputada Verônica. Há também a Lei nº 73,82, de 14 de julho de 2016, que também fala sobre o mesmo tema. Também reforçando a gente quer sempre votar em projetos com esse tipo de iniciativa, mas se já há lei, a gente não consegue fazê-lo. Então, eu queria citar aqui também a existência dessa lei. Perfeito. Está incluído na justificativa do voto. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. O voto está prejudicado em razão das leis anteriores, tanto a mencionada originalmente como essa da deputada Marina. Deputado... Lógico, meu irmão. Obrigado. Sempre muito bom a presença de V. Exª. 14 da pauta é o PL 1884 de 2020, de autoria do deputado Léo Vieira, que dispõe sobre a concessão de créditos tributários para investimentos em unidades habitacionais na forma em que menciona. Havia um pedido de vista pelo deputado Yuri na primeira reunião ordinária, sem retorno. O parecer original é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam permaneçam como estão. inconstitucional vai arquivos. 15 da pauta, o PL 618722, de autoria da deputada Dani Monteiro. Ah, esse, desculpa, esse já foi, foi designado o novo relator deputado Mink e o projeto foi aprovado. 16, PL 4223, de autoria da deputada Dani Monteiro, que proíbe a contratação com a administração pública estadual de pessoas que tenham planejado, executado e ou financiado os atos terroristas praticados no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Foi um pedido de vista conjunta na primeira reunião ordinária, sem retorno. Parecia original pela inconstitucionalidade. Tem discussão. Peraí, presidente, só um instante. Tem retorno. Tem um voto separado do Cozolinho. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Tem dois votos separados. Desculpa, é que tinha saído com o pedido de vista coletivo. Quase todos os membros pediram. Mas dois retornaram com o voto. Me perdoe. Um voto em separado do deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade com emendas e um do deputado Cozolino pela constitucionalidade com emendas. Vou propor à vossa excelência uma questão de ordem que é o seguinte. Como tanto o deputado Luiz Paulo quanto o deputado Cozolino não se encontram para defender seus votos em separados, eu ia propor para a vossa excelência passar para a próxima sessão para eles poderem sustentar seus votos em separado. Vou pedir para manter um regramento aqui. Pedir o... Deferir uma vista para a vossa excelência, então. Tá bom. Só para ter uma justificativa da retirada. Exatamente. A minha vista, então, fica claro que eu não vou proferir um voto em separado. Só quero ouvir a justificativa. Para entender a justificativa dos votos apresentados. Na verdade, esses votos já foram devolvidos e já integram o processo. Então... Sim, mas como os dois não estão aqui... Eles já entregam uma sustentação... Tá bom, mas tudo bem. Então, eu agradeço a vossa excelência e esclareço que esse meu pedido de vista é só para ouvir os que já apresentaram. Pelo amor ao debate, voto com vistas para o deputado Carlos Mink. Tá acabando já a pauta. Pedir o esforço só para mais dois projetos. O 17 está retirado que é um projeto de relatoria do deputado doutor Serginho. Passemos, então, somente ao 18, que é o PL 191 de 23, de autoria da deputada Marina do MST. Cria o Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, altera a Lei 4.056, de 30 de dezembro de 2002, e dá outras providências. O pedido de vista foi para o deputado Carlos Mink na 19ª reunião ordinária. E o parecer original do deputado Vinícius Cosolino é pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação legislativa. Esse é o voto, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, só para esclarecer aqui, que eu pedi vista a pedido da deputada Marina, e ela ficou de me propor alguma coisa. No que ela não chegou a me propor, eu fiquei sem condições de oferecer algo. então, acato essa situação. Perfeito. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, agradeço o esforço, a qualidade do debate. Obrigado a todas as assessorias, a toda a técnica da Assembleia Legislativa, a todos aqueles que não assistem pela TV Alerj. Está encerrada a sessão. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto